E o parabéns vai pra quem nesse 8 de setembro? Bom, hoje, querida Leandra Leal, essa atriz maravilhosa e mulher porreta, né? Maravilha. Hoje também Fernanda Abreu, essa mulher moderna, chique, né? Adoro Fernanda Abreu. Eu adoro o trabalho dela também. E Paulo Coronato, ator que faz muito tempo que eu não vejo. Fazia lá com a Marieta Severo, lembra? Um motorista que ela pegava, uma coisa assim, né? Ah, não é tão bem. É, ele fez várias novelas da Globo também. Parabéns pra ele. E traz saudades grandes hoje da minha querida amiga, faz uma falta na minha vida, essa cantora Célia, maravilhosa. Darcio Campos, que foi um dos primeiros radialistas que eu trabalhei, aquele da geração, será que eu sei fazer? Geração Chante, lembra? Ele fazia assim com o dedinho. E o Fernando Dávila, o diretor também. Aí, muita saudade, viu? Já já a gente conta tudinho pra vocês. É, porque tem muito assunto, viu? A gente pulou esse dia, essa quarta-feira, e muitos babados aconteceram, então tem fofoca acumulada, você não vai perder, né? Mas antes, confira essa dica. Já voltamos com o Revista, e olha aí que essa quinta-feira tá muito especial e lotada de assunto, né, Leandro? Exatamente, deixa eu dar só um beijinho pro Davi, que é filho do nosso William aqui, nosso colaborador da iluminação, né? Ah, é aniversário dele hoje, ele tá assistindo. Não, ele tá aqui assistindo, pegou aqui no estúdio. Ah, bonitinho, beijo, Davi. Beijo pro William também, tá escondidinho lá na escuridão do estúdio. É, exatamente. Olha lá o Davi lá. Ah, ele tá aqui. Tinha que estivesse em casa assistindo, não vi você, Davi. Obrigada pela presença, viu, querido? Até já. Muito bonitinho. Que vai jogar no meu Palmeiras, viu? Ah, é? É, é bom de futebol. Ah, que bom. Olha lá. Tomara, pela torcida. Vamos falar de Viviane Araújo também, que tá felizona, né? Notícia linda. Deu à luz ao Joaquim na tarde de terça-feira. Um bebezão, né? Hoje nós estivemos aqui pra falar, pois é um bebezão. É. Três quilos, quatrocentos e não sei quantos, né? Três quilos e meio. É, maravilhoso. No Rio de Janeiro, pequeno é fruto do seu relacionamento com o Guilherme Militão. O Joaquim nasceu com três quilos, quatrocentos e sessenta e cinco gramas e cinquenta e um centímetros. Ó, bebezão mesmo. Bebezão. Vivi apareceu chorando e emocionada com o Joaquim nos braços momentos após o parto. Tô na área, cheguei. Quanta emoção pro meu papai e pra minha mamãe, escreveu ela na legenda da foto. O pai aparece ao fundo com as mãos cruzadas e visivelmente emocionado com a chegada do herdeiro também. Parabéns. Parabéns. Eu sei, acompanhei, eu sei quanto eu vivi, queria construir uma família e, assim, queria um cara certo pra poder ter um filho. Que representa essa criança também na vida deles, né? Ela tá muito feliz. Que lindo. Eu fico muito feliz por ela. Rainha do meu salgueiro, rainha da minha mancha verde, viu? Maravilhosa. Parabéns, viu? Que família mais linda, que coisa mais especial esse momento. Adoro. Eu curto muito, Vivian. Isso é bom demais. E olha só, Anitta apaga fotos de Murda Bits, viu? Nossa, eu acho que pode soltar uma bomba, porque tanta gente foi pega de surpresa. Nossa. Obrigada, Eder, porque eu achei essa notícia pesadíssima, porque eu vi esse tweet dela. Porque ela parecia estar felicíssima nesse relacionamento, né? Pois é. Parecia que tava estabilizada, tranquila. Ela não ficava fazendo grandes propagandas a respeito disso, mas tava tudo tranquilo. Tranquilo. Após soltar uma indireta em forma de desabafo em seu Twitter, fãs perceberam que Anitta apagou as fotos com seu até então namorado, o produtor musical internacional, né? Murda Bits. A cantora também deixou de segui-lo no Instagram, perceberam os fãs. O unfollow foi retribuído pelo produtor, ele também parou de segui-la. Antes do desabafo em que ela fala sobre se sentir usada, coisa séria, hein? A cantora também publicou um texto que trata sobre chegar ao final do arco-íris e descobrir o pote de ouro, mas perceber que sua inocência se foi. Existem pessoas que escolhem habitar nesse entorno obscuro para que possam desfrutar do pote de ouro, mas querem te puxar junto, querem te usar de resgate caso estejam se afogando, mesmo que isso possa te prejudicar. Mas felicidade é liberdade e depender de um pote de ouro, dependência é o oposto de liberdade. Sem liberdade não há como saber amar a si mesmo. É só saber amar o outro quem ama... e só sabe amar o outro quem ama a si mesmo, disse ela, né? É. Tudo indica que acabou mesmo o namoro. É, ela parou de seguir ele, ele parou de seguir ela. Claro, né? A coisa foi brava, hein? E foi brava, foi brava. Será que houve essas mensagens enigmáticas que fica esse monte de recado e não explica a razão do negócio, né? E fica todo mundo... Será que o... Dá margem para a gente pensar um monte de coisas, né? Um milhão de interpretações. Por exemplo, no caso dele, parece que eu... A mim vem o seguinte, que ele devia estar meio falido lá fora, então se encostou nela e ela achando... Era para se projetar. Para se projetar. Para voltar, volta por cima. Ou para tentar fazer carreira aqui no Brasil, alguma coisa assim. Tem paz aí. Sei também, porque... Sei. Quando ela fala de liberdade, parece que, sei lá, que... Alguma coisa num âmbito bem mais pessoal, assim, que pode ter acontecido. Exatamente. Me deu a entender isso, assim, sabe? Que, tipo, ele mostrou que era uma coisa e depois revelou, caiu a máscara, mostrou outra coisa. É, passa essas duas coisas, eu acho, né? Vai saber, né, Leãozinho? Vamos ver, viu? O fato é que acabou e acabou com um gosto. Porque quando fazem isso tudo... Tem uma que aqui defende o que é seu. Tá certa? Camila Queiroz. Daqui a pouco você fala de quê? Camila Queiroz, da resposta cortada, mas cortada mesmo para uma fã. Uma fã desinformada, já, já. Deu um que ai, né? Acabou o assunto. Aliás, queremos saber do pessoal de casa e você. No campo da especulação, como a gente adora fazer aqui, o que acha que aconteceu com a Anitta e com agora a ex dela? Queremos saber. É isso que fala? Sou opinião. Murda, B. Vamos lá, então, com o Leãozinho. O que você vai contar agora da Camila Queiroz? É, nessa quarta-feira, a Camila Queiroz, linda atriz, né, que teve aquele problema todo com a Globo no final de Verdade Secreta. Você viu que nas chamadas nem puseram ela, né? Ela parece, assim, de relance, só na chamada da Globo do Verdade Secreta, as dois, né? E ela é a protagonista principal. Camila Queiroz passou por uma saia justa. Ela abriu uma caixa de perguntas para os quase 20 milhões de seguidores no Instagram. Assim, poderia responder dúvidas e curiosidades. Mais uma dessas perguntas não agradou ao artista. Era sobre a passagem de Jade Picon pela novela Travessia, dando a entender que a nova atriz formaria um casal com seu novo colega de cena, no caso, Chai Suede. No entanto, o engraçadinho caiu do cavalo. Isso porque confundiu o marido de Camila ao de Laura Neiva. Confundiu o Kleber Toledo com o Chai Suede, né? O Kleber Toledo sequer está no elenco da próxima novela das nove da Globo e sequer está na Globo. Porque com aquela confusão toda da saída dela, ele também saiu e o Montalioni também. E o assessor, isso aí saiu todo mundo. Todo mundo que era da empresa dele, né? Então, ele nem está lá. Então, ele perguntou se a atriz se sentia insegura por ver o marido contracenar com Jade, que interpreta Chiara e forma par romântico com o Chai. Camila respondeu, Fiquei me perguntando aqui se você confundiu o Kleber com o Chai, agora na novela. Mesmo assim, respeita os atores, toma vergonha na tua cara. Foi bem direta, né? Tá certa. Tá certa, né? Ai, que pergunta besta. Porque aí acabou ofendendo a Laura Neiva também, né? Não tem que falar, não tem que perguntar, não tem que perguntar nada. O silêncio sábio tem horas. Exatamente. Eita. Na verdade, ela conta já de Picon, que também acabou sendo ofendida ali de graça, né? Bom, a Marivalda está aqui falando sobre a história da Anitta, não chegaram muitas especulações ainda, mas ela já fez aqui e resgatou, inclusive, uma fala dela de um tempo atrás. Ela está dizendo aqui, ó, bom dia. Vocês lembram que eu dei dois meses para o romance da Anitta? Não pode desejar o mal a ela, mas ela não é mulher para se contentar com pouco. É. Eu, como não conhecia esse cara, não podia dizer se era pouco, se era muito, se era mais ou menos. É, também, não sei. Também não fazia ideia. Como produtor musical, parece que ele era muito. Mas que as relações dela não costumam durar, de uma forma geral, sendo muito, sendo pouco, então... Né? Né? Então. Mas você cravou, Marivalda, acho que foi isso, será? Dois meses que ela ficou com ele? Por isso que eu perdi, Marivalda. Quanto tempo será que ela ficou no total? É, acho que uns dois meses, no máximo. É, tá certo. Tá certíssimo, Marivalda. Que ela consiga se curar se estiver sofrendo, né? É. Nas coisas do coração, que ela consiga se curar logo. É, tadinha, né? Não, e me disseram que quem segue a Anitta, disse que ela está aparentando estar muito mal nas redes sociais dela e tal. Sério? É, que ela parece, assim, muito perdida, muito nervosa. Não sei, eu não sei porque eu não sigo. Então, quem souber pode me passar também. É, o que fica perdido é isso, né? Tipo assim, fica lançando esses enigmas, essas frasezinhas soltas, e aí quem quiser que vai atrás de descobrir o que aconteceu. É, é que na vida de Anitta o marketing vem na frente de tudo, né? Exatamente, assim, ó, vou causar, aí vai e bota uma frase. Já que acabou, vamos faturar em cima, né? Enigmas, vamos lá, fãs, descubram o que aconteceu, aí o pessoal começa a investigar e tudo mais e vai atrás, e é assim que funciona na vida dela, né? Agora, esses aqui estão desesperados mesmo, a harmonia do samba é assaltado e Xande faz apelo a ladrões. Olha, coisa importante, viu, gente? O Canto Xande, querido líder do harmonia do samba, surgiu abalado no Instagram nessa quarta-feira. Ele contou que o ônibus do grupo foi assaltado numa cidade aqui do litoral norte da Bahia e pediu que os ladrões devolvessem os pertences dos integrantes da banda que estavam no veículo. De acordo com ele, o ônibus do harmonia foi interceptado por uma quadrilha na região do Conde e os assaltantes levaram aparelhos de celular, notebooks e HDs. Acredito que outros ônibus, não apenas de banda, mas também ônibus de turismo, já sofreram o mesmo episódio na região ali. Fica o apelo também aos assaltantes para que devolvam os pertences pessoais e da banda. São HDs, computadores com materiais importantes do nosso trabalho. Xande ainda explicou que ele não estava com os colegas de trabalho no momento do assalto e diz que todos os integrantes do grupo estão bem e voltaram para casa para ficar com suas famílias. Na sequência, Xande comunicou cancelamento, olha que prejuízo, gente, de um show que o harmonia do samba faria em Maragogi, no estado de Alagoas. Infelizmente, por conta desse ocorrido, não existe condições de se fazer o show hoje. Nossa equipe está abalada psicologicamente, mas ainda assim, gratos que estamos todos bem com a integridade física intacta e com a família. É o que verdadeiramente importa. Tenho certeza que encontraremos a torcida de Maragogi em breve. Completou ele que pediu a compreensão de todo o público alagoano nesse momento. Claro, então não vai compreender, né? Triste, né? Nossa senhora. E senhores ladrões, devolvam pelo menos o que é. Senhores ladrões, maravilhoso. Sim, pelo menos o que é importante para o grupo, né? Tentar tratar com respeito, pelo menos. É, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouquinho você fala o quê, meu amor? Ó, aqui, Marcos Boaz vai para Orlando para visitar os filhos que estão com a Vanessa, viu? É, tá bom. E a atora assume novo relacionamento, é um galã lindo, já já eu conto. Tá bom, Leãozinho, tem muito mais para contar para a gente, viu? E aí, Leãozinho, conta, meu amor. Eu falei, olha, o Marcos Boaz, você soube que a Vanessa foi visitar a mãe lá nos Estados Unidos. Será que ela foi conversar sobre a nova fase dela? Levou os filhos e tal, foi sobre tudo, né? E levou os dois meninos, né? A mãe não tá feliz não, né, Leão? Pois é, a mãe parece que não tá aprovando muito. Aí o Marcos Boaz, ele foi lá para visitar os filhos. Legal. Foi lá atrás dos filhos, achei bem bacana, lá em Orlando. E nessa semana, ele quebrou o silêncio também e falou pela primeira vez sobre a separação de Vanessa em uma entrevista à revista GK, né? Revelou, está sozinho, falou, estou devagar, namorando eu mesmo, quero aproveitar esse tempo para construir uma nova história. Boaz ainda comentou sobre o desenho de uma fênix que tatuou nas costas logo após o rompimento, dizendo que o significado, de fato, é um recomeço pós-divórcio. Sobre Vanessa, Boaz foi breve, vou me limitar a dizer que quero que a Vanessa seja muito feliz. Graças a ela, tenho meus filhos, que são o mais importante na minha vida. E ponto. Tá certo ele, né? Tá certo. Ele foi elegante. É, aproveita e vai passear um pouquinho. Exatamente. Eu vou ter essa cena na Disney, ai, que gostoso. Não é bom, né? E olha, a atora assume novo relacionamento. Eu sou encantado com esse menino, porque ele tem cara de gente boa. O Rick Tavares, que participou da novela Além da Ilusão. Última novela das 18h40 e da Globo. Ele revelou numa entrevista, esse lindo aí, ó. Ele revelou numa entrevista que ele tá namorando a eleita do ator e a influenciadora Carol Bresolin, a quem ele encheu de elogios, dizendo que ela é uma mulher com conteúdo e uma princesa. É a cara dele isso. Ele é um elegante, assim, esse menino. Olha que filha, né? Os dois estão juntos desde o início do ano, mas mantinham o relacionamento na descrição, pois estavam se conhecendo. Agora assumiram mesmo e tal. Tá bom, que fofo. Sejam felizes enquanto durar o amor. E ó, só rapidinho. E daqui a pouco você conta o quê? Eu só vou contar já, porque é tão rápido. O Rens Garrits tá fazendo tanto sucesso que vai ter mais duas temporadas. Olha! Só que a autora, ela tá escrevendo as duas temporadas de uma vez. Não sei como é que consegue, mas... Nossa Senhora! Quebra a cabeça, né? A segunda e a terceira, o nome dela é Renata Correia. A Globo falou, faz as duas de uma vez. Então, tá fazendo. E já já vou falar sobre a fazenda, todo mundo que tá, quem tá no paiol, e a frase do diretor que preocupou muita gente, viu? Já já. Tá bom. Daqui a pouquinho o Leão conta mais, mas antes vamos acompanhar juntinhos essa dica? Veja aí. Filhãozinho, sobrou fofoquinha pro final, né? Vamos falar da fazenda? Vamos falar da fazenda. Conta. O vazamento da lista com 24 participantes da fazenda, né? No fim da semana passada, causou uma certa dor de cabeça lá pra equipe do programa, né? O que virá? Os nomes vieram à tona na sexta, dia 2, e deixaram a emissora com pouca possibilidade de fazer mudança, já que o pré-confinamento começou no domingo e os primeiros seis nomes, então, já foram revelados na terça-feira. Entre eles, a Ellen Cardoso, a Moranguinho, né? Mulher do Rinaldo, né? Também a Débora Albuquerque, a Ruiva, a Ruivinha de Marte, a Deolane Bezerra, o Irã Malfitano, que tava trabalhando como motorista de aplicativo ultimamente, mas é um galã, foi da própria Record, né? O Thomas Costa, também da própria, esse bonitão aí, ó. O Thomas Costa, que esse aí bonitinho, que foi o galãzinho de carrossel, né? Enfim, agora, olha, agora tem os nomes todos aqui, parece confirmados. Bárbara Borges, atriz, Cláudia Baronesa, a mãe do MC Gui, Ingrid O'Hara, influenciadora, Kerline Cardoso, que saiu do BBB, né? Pétala Barreiros, que é aquela que eu dei a Lívia, que vai certamente falar dela lá, Rosiane Pinheiro, atriz, modelo e dançarina, acho que foi do Chacabum, né? Suziane Martins, ex-teste de fidelidade e ex-reality multishow, Tati Zaki, a funkeira, que foi minha caloura, gracinha, André Marinho, ex-bros e power couple também, André Santos, ex-jogador do Corinthians, Alexandre Sagalat, ex-a-casa, Bruno Tálamo, que era repórter da Sônia Abrão, Lucas Santos, também que fazia o Paulo no carrossel, MC Krell, o funkeiro, o Pelé Milfros, rapper, Chayanne Hagbin, que trabalhou aqui, Ex-casamento às cegas, Tiago Ramos, ex-padrasto do Neymar, e Vini Buttle, ex-de-férias com o ex. Vai dar o que falar ou não? Vai dar muito o que falar. Eita, é isso que a gente quer. Beijos, Tiki de Tati, já. Vamos festar juntos amanhã, a partir das 11 horas, ao vivo. Beijo, fiquem com Deus, gente. Obrigada.